Nós temos duas pautas, uma para falar dos festejos e uma para falar sobre o futebol, sobre as coisas. Vamos começar primeiro sobre o futebol, o que vocês acham? Que aí a gente já mata o assunto e nós queremos trabalhar bastante nessa divulgação, mas senão a coisa não vai fluir. Então, como que é o Léo Condé? O Léo Condé tem contrato até maio, nós fizemos o contrato, ele está de férias, as coisas estão bem adiantadas, nós vamos renovar com ele até novembro, sem problemas, só uma questão burocrática de assinatura do contrato. O planejamento hoje está sendo feito, primeiro do ponto de vista financeiro, para nós dimensionarmos como é que vai funcionar o futebol pela SA. Tem o diretor financeiro e tem os diretores que trabalham pela SA, que são do Conselho de Administração, que ajudam no orçamento. Antônio Adalberto como presidente do Conselho de Administração, eu enquanto presidente do Botafogo e do Botafogo SA, mais o doutor Miguel e o Luiz, que é outro membro do Conselho de Administração, isso está sendo estudado na questão orçamentária. independente disso, no futebol, o Léo Franco, o Gustavo, o Luiz Pereira, já estão trabalhando com o planejamento. Que planejamento está sendo feito? Por exemplo, é preciso dimensionar essa nova competição que nós vamos disputar. O Botafogo vai dizer seis anos que não joga essa competição. Por exemplo, hoje o nosso fisioterapeuta está fazendo um estágio no Cruzeiro. Está sendo um estágio lá para ver como é que funciona o Léo Condéto. O Léo Franco está fazendo o levantamento de todos os clubes, salários de comissão técnica, desde rouparia até auxiliar de preparação física. Toda essa estrutura o Botafogo precisa remodelar. E também um estudo, aí são os scouts que estão fazendo, um estudo de todos os times da Série B. mais os quatro que podem, que vão cair da Série A. Então, vamos fazer o quê? Como é que é a vontade desses times? Quantos jogadores eles usavam? Qual a troca que foram? Quantos técnicos? Qual o perfil de jogadores que eles tiveram? Vê aonde aonde? O time do CSA foi montado com quantos que estavam no campeonato estadual? Quantos foram contratados? Quantos já saíram? Quantos ficaram? Quantos jogadores se inscreveram? Vão tentar entender, aprender, nós temos que ter a humildade para voltar a aprender a jogar Série B. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho que está sendo feito, um trabalho técnico, em nomes. Muito cedo ainda para a gente falar em nomes. É claro que a gente já está observando jogadores. Hoje não se conversa, por quê? Tem jogador que pode estar subindo para a Série A, porque ele vai preferir jogar a Série A. O resto, todos estão, poderiam vir, vir para o Botafogo. Quanto à renovação de contratos, a comissão técnica já tem os nomes, já iniciou as tratativas, então está tudo dentro do programa. Não dá para divulgar ainda, mas nós estamos trabalhando. Existe todo um procedimento sendo feito. Agora as perguntas que vocês quiserem saber sobre o futebol. Por exemplo, o Plínio venceu o contrato no dia 25. É um jogador, claro, a gente não sabe a posição da diretoria, da comissão técnica, mas é um jogador que a torcida tem em conta, a própria imprensa e tal, que entende que é um cara que poderia permanecer. Acabou o contrato, acabou o contrato, está livre. O Botafogo vai ter interesse em jogadores com esse perfil, vai voltar a conversar, ou vai vencendo, vai liberando e futuramente... O Plínio é um jogador, obviamente, qualquer criança sabe que ele interessa ao Botafogo. Eu fui titular do Cabral do Paulista, fui titular do CSC, já existe uma conversa, já está conversando e tal. Mesmo porque, neste momento, eu acho que nem Copa Paulista, o jogador que está no Botafogo consegue jogar mais, porque as inscrições estão todas fechadas. Alguns times já estão adiantando a montagem de CSC, que isso é possível, o Botafogo da Paraíba, por exemplo. Mas, assim, os jogadores que nos interessam estão sendo conversados, já foi dado o... Já conversou com quem a gente acha que a gente quer que fique, entendeu? Não vamos falar em números, vamos seguir aí, porque primeiro você tem que acertar com os atletas, né? Ainda mais esses atletas que nos ajudaram tanto a ter o acesso para a Série D. Então, é desagradável. Quantos jogadores que interessa eu só respondi neste caso especificamente, que é um jogador que todo mundo sabe que nos interessa, ele também tem a vontade de continuar e continuar no Botafogo, enfim. Mas tudo isso está sendo feito, está sendo analisado, o profissionalismo impera nessas questões aí, capitaneado pelo Gustavo, pelo Léo Franco. Acredito que a gente está montando uma expertise interessante aí no tocante à administração do futebol. Cherson, quanto ao ataque, a gente tem o provável retorno do Bruno Moraes, que tem contrato com o Botafogo, e também toda essa expectativa, assim como o clínico e a inovação do Caio Dantas. Faz parte do planejamento do Botafogo ter os dois jogadores? Ou vocês ainda estão analisando, até porque, em teoria, eles disputam pela mesma posição? Não, nós vamos precisar montar um elenco. O Caio Dantas, ele tem contrato com o Coimbo, até 31 de dezembro, e ele tem que voltar para lá, ou o Coimbo vai liberado. Então, as negociações também já foram iniciadas. No caso do Bruno Moraes, ele tem contrato até o final do ano que vem, com a opção de compra do Curitiba ao final do empréstimo dele. Então, nós vamos aguardar o Curitiba se posicionar, se tem interesse em adquiri-lo ou não. tem lá os direitos estipulados, né? Então, nós temos que aguardar esse posicionamento do Curitiba. Mas não é esse momento agora que a gente conseguiria. Faltam 10 rodadas para terminar a Série B. Então, a gente tem que esperar quanto a isso. Presidente, boa tarde. Vocês estão seguindo um cronograma de planejamento que vocês já montaram para poder ir seguindo passo a passo. hoje o empresário do Pimentinha conversando comigo me passou que o jogador tem algumas propostas na mão já e que vai avaliar também uma proposta do Botafogo. No tocante a isso, o Botafogo vai correr esse risco de perder jogadores para outros times porque o processo está indo realmente, o Botafogo ainda não está diretamente negociando com os jogadores. mas a postura do Botafogo em relação a isso. O Botafogo vai entrar em leilão do jogador, se o jogador quiser tirar uma proposta melhor e decidir para sair, o Botafogo vai fazer com outra proposta. Como é que vai funcionar isso? Isso é do mercado. O fato você já conversa com o jogador o Pimentinha é um caso específico que tem um contrato até outubro, não me lembro qual o dia de outubro, mas ele e o o o o Yuri é é é se ele receber uma proposta para ir para o Flamengo o Botafogo pode até fechar o contrato com ele agora e depois ele vai ter para o Flamengo. Não tem que vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, né? Agora, acho que o Botafogo vai ter um projeto de carreira com esses atletas bem bem diferenciado, né? Bem diferenciado. E nós vamos seguir o mercado. Hoje, o nosso aquário mudou. Pessoal, onde a gente pescava mudou, mudou o aquário. a peça que paga e agora é outra. Então, nós temos que mudar a isca, mudar o anzol, a vara e fazer. Claro que o controlador da série, remanescente da série, se interessa, né? Mas, isso tem que ser negociado até um determinado valor de investimento que você está fazendo, independente daquilo que é a pretensão dos atletas, né? mais legão, se o Botafogo nunca fez e não vai fazer. Jéssico, uma tarde, duas e uma rapidamente. O que seria esse plano de carreira que o Botafogo tem a oferecer para os jogadores? Quais são os atrativos, né? Que o Botafogo pode oferecer aos atletas para ser cruzidos, né? Para que eles venham ou para que eles renovem? E sobre essa questão do Condé, todo mundo sabia que ele tinha um compromisso até o final da série mas tem esse acordo para o Paulistão e já é firmado o contrato até o Paulistão. E o que? Com cláusula de liberação ao final da série C. Se ele não tivesse subido, acho que não teríamos condição de manter o livro também, ele não ia querer ficar porque nós não atingíamos o objetivo, né? Imagina, graças a Deus a bola entrou. Se não entrasse, né? Vocês iam perguntar por que fez o contrato até o Paulista? se não era melhor esperar a série C? Então, é isso. Eu tenho o contrato até maio e tinha um corte agora ao final da série C. Então, estamos mantendo e nós queremos estender o contrato até o final da série B. O que a gente fala no plano de carreira? O que acontecia na série C do Grato Paulista? Nós perdemos assim, muitos jogadores porque, primeiro, eles não queriam jogar a série C, independente de salário. Eles não queriam jogar a série B ou a série A. Vários jogadores não quiseram ficar por causa de escuro, pela competição que o Botafogo estaria discutindo. jogadores jogadores. Então, assim, são jogadores que você pode e muda muito por causa. Uma coisa, ele vira aqui e jogava primeiro, ele vai treinar em dezembro, janeiro, fevereiro e março. São quatro meses que ele tem que mudar para cá, trazer a família, manipular o filho na escola. Agora, chega o contrato e fala, não, vamos fazer um contrato de um ano. Você vai jogar o campeonato paulista e você vai jogar a série B. A partir do que o esposo que o Botafogo está concluindo revidiosamente os seus compromissos, o cara fala, eu vou, vou receber, vou disputar, não tem no primeiro semestre, teoricamente, é o primeiro trimestre. Nós temos o campeonato paulista que é o principal, todo mundo quer jogar o campeonato paulista, e depois vou ter uma sequência na série B, nós acreditamos que esse projeto é o mesmo poder de convencimento oferecer esse contrato. E às vezes até o contrato maior de uma ordulação com o atleta, um ano e meio, dois anos, depende do perfil do atleta. Imagina se nós tivéssemos no paulista poder ter continuado com o Nailor, com o Ilha, com o Doutor, com o Bruno Moraes, eles acham que remontar o time, e aí é que você faça, que tenha a expertise e a sua sabedoria de montar um tipo que se você errar, você erra feio, né? Nós, por exemplo, em 2015, fomos campeões da série D, mantivemos o evento, trouxemos uma série de oradores que não viraram, e com o contrato até o final da série C. aí ficamos devendo, não pagamos, foi para a justiça, virou o que levou, mas se montar errado, o custo é muito alto, então, por isso, todo esse estudo, por isso, todo esse planejamento está sendo feito. Boa tarde, Gerson, você disse que agora o Botafogo vai para outros pesqueiros, né? Quais são esses pesqueiros? Onde o Botafogo busca esses oradores agora? Bruno Moraes que o mercado internacional? O Botafogo visa também o mercado internacional agora essa começa de temporada, alguns contornados, onde o Botafogo está buscando esses jogadores? Quando a gente fala em aquário diferente, no Paulista, sempre você buscava jogador da série B e, eventualmente, alguns jogadores da série A. O mercado é mais ou menos o mesmo, a diferença que é desse pesqueiro vai ter uns douradinhos que eles, que você conseguia trazer só para o Paulista, agora você pode tentar conseguir para a série B também. Vamos imaginar o Doutor, que para mim, o seu filhão de vocês, foi um grande jogador e está fazendo essa diferença no Fortaleza. Ele veio aqui só para jogar o Paulista, porque falou não fico para a série C, e o Isairo falou, o Atlético não liberaria ele, mas ele foi jogar na série B. se nós tivéssemos uma série B, era um cara que faria a diferença para a gente na série B como ele está fazendo lá no Fortaleza. Então, se nós conseguirmos contratar jogadores desse que late, vai o Danielzinho, o Mascarenhas, são todos jogadores que nós perdemos do Tavares lá, o lateral de erro que machucou, depois o Taylor que saiu também, são todos jogadores que poderiam ter o Jones, que está lá no Fortaleza. A chance de você perder é bem menor, é bem menor. Presidente, prometo a última de futebol, a minha parte, existe evidentemente uma euforia muito grande por parte do torcedor com o objetivo alcançado com a Série B, com a mudança de patamar, mas existe também uma ansiedade muito grande pelo torcedor, ele queria já ter o time montado hoje, para pagar o salário da rapaziada mesmo sem jogar, então eles querem pressa na cor, então a gente sabe que administrativamente não há necessidade de ter essa pressa. Eu sei que o planejamento está sendo ainda feito, está em andamento, mas a estrutura do planejamento, o ponto de partida, o start, já está pronto. então só para o torcedor ficar um pouco mais tranquilo, menos ansioso, não precisa ser exato, mas em alguns prazos, olha, a partir de tal mês a gente vai começar a contratar, em tal mês teremos já contratado boa parte, enfim, vamos diminuir essa ansiedade do torcedor. primeiro a gente tem que trabalhar com os calendários, a FIFA já estabeleceu o calendário dela, a CDF tem que aguardar a Comebol estabelecer o calendário, a Comebol estabelecendo, a CDF faz o calendário dela em função até da Copa América que vai ter. E as federações vão, então, não temos ainda os prazos estabelecidos certos que acreditam que pela Copa América não vão ter o início do Camargo Paulista por volta do dia, por volta do dia 20 de janeiro, que é, acho que é o sábado ou domingo, se não me engano. Como esse ano começou dia 16, o Campeonato Brasileiro da Série B termina dia 25 ou 26 de novembro. Por lei, os jogadores teriam que ter 30 dias de férias. Claro que isso estabelece um prazo. Hoje, a gente conversa com o Guelphime, passa o dia inteiro o telefone falando o que é o exato, falando o jogador ó, professor, beleza, tá, vamos conversar sim. Porque o cara ou ele tá caindo ou ele tá subindo pra algum lugar. Então, vamos pegar hipoteticamente, o Vila Nova tá ali na boca, o Guarani tá na boca, como é que você faz uma tratativa com um atleta que ele pode, que vem jogar a Série A? Então, é complicado, mas assim, você tem nome, tem, você quer oito nomes pra cada posição, já tem. Mas a gente já tem os nomes de você começar e ninguém vai, nós temos desses vinte que vão disputar a Série B, provavelmente são seis paulistas, né, que estão nas mesmas condições que a gente. A diferença é que eles vão terminar uma competição e vão ter que dar férias no atleta. Nossa ideia é, no final de novembro, no final de dezembro, iniciar, iniciar o projeto do campeonato paulista e Série B, o projeto de 2019, o grupo de atletas que vão iniciar os treinamentos que depois, já alguns dias de férias dos jogadores da Série B e da Série A, já virem pra cá, por volta 15, 16, é isso que aconteceu esse ano e vai acontecer o ano que vem. Então, você vai treinar um mês entre Natal ou um novo mês pra iniciar a competição, né, todo ano é assim, se você tiver ainda um pouquinho mais de sangue frio, esperar o comecinho de janeiro, aí surgem aquelas pernas noventas que você já fez o investimento lá atrás e coça a cabeça. Se tiver, por exemplo, esse ano apareceu o Dodô, já estava com o time montado, o Dodô, é o jogador que a gente queria, mas quem chega é o cara e fala, não, a gente vai ao mercado e vai fora, agora a gente só tem a Série A na nossa frente. E antes o cara falava, não, ele não quer, ele quer contrato de um ano inteiro, senão não faz. Aí você não tinha capacidade financeira também pra fazer o contrato com o jogador pra ele ganhar a mesma coisa no Paulista e ganhar a Série C que o orçamento não fechava. Então, é por isso que a gente está falando em fazer o orçamento, dimensionar as nossas receitas aí, e poder trabalhar com isso. Gerson, infelizmente, campeonatos nacionais não dão vaga na Copa do Brasil. Lamentavelmente, minha opinião, é um absurdo, o time que disputará a Série B no que vem não ter vaga garantida, mas isso acontece. Enfim, o Botafogo tem esperança de conseguir essa vaga na Copa do Brasil no ano que vem? ou você já descarta essa competição pra 2019? Eu acho muito difícil a gente estar nessa competição em 2019, porque a maioria das vagas são dadas pelo ranking nacional de clubes e eu acho que o Botafogo não vai conseguir chegar. Eu acho que 2020, com certeza, a gente vai disputar. Agora, 2019 é muito difícil, é que é assim, por exemplo. São os últimos cinco anos, 2014 tem peso 1, 2015 peso 2 e assim sucessivamente. É 2018 com o B5. 2014 nós não temos nenhum ponto que nós não disputávamos campeonatos nacionais, passamos a disputar a partir de 2015. A nossa chance será muito maior pra esse ano que a gente ia ficar sexto, quinto ou sexto do Paulista. E o São Paulo, infelizmente, aquele jogo com o Bahia lá, empatou o jogo que o São Paulo ganha e fosse para a Libertadores nós temos disputado esse ano a ponta do Brasil. Mas, já fizemos algumas ponderações lá na federação, vamos ver como é que vai ficar aí a forma de disputa, o número de vagas, né? São Paulo tem algumas vagas, mas tem o campeão da Copa Paulista, campeão da Série A2, campeão do interior e dois do... São cinco vagas e dois pelo ranking e depois vai tirando. Aí tem os tipos que estão para a Libertadores, Sul-Americana, enfim, existe lá uma série de critérios. mas eu acho que para 2019 infelizmente nós não vamos conseguir. Eu acho, uma opinião matematicamente ainda tem alguma chancezinha. Mas se vocês quiserem saber isso, pega o Lucas Vins, que faz essa conta todos os dias. que vai dar, eu estou falando pelo que ele me passou. Vai, presidente. Vamos lá. Bom, vamos falar aqui do que nós consideramos fundamental na comemoração desses cem anos de interruptos do Botafogo. Às vezes as pessoas podem perguntar, ah, mas vai fazer um baile. Na verdade, é um evento de uma magnitude muito grande. Começar pela banda, que é o Vodiana. O local onde essa festa será realizada, será realizada na Quinta Linda. Não sei se alguém já teve a oportunidade a oportunidade de estar presente em algum evento ou lá. É um local muito bom, muito aprazível. Vamos ter a oportunidade de encontrar os principais jogadores vivos, né, que passaram pelo Botafogo nesses últimos cem anos aí. Algum tem sub-90, tal, tem sub-80, sub-70 e vamos... E o grande esforço nosso é para trazer essas pessoas, muitas delas não têm condição de fazer um investimento, comprar o convite, por isso que parte do valor do convite subsidia a vinda desses desses jogadores que são dos nossos funcionários, de vocês da imprensa, né, que imagina se eu vender a imprensa vender para vocês o convite, já está morto. Não saiu uma linha sobre esse assunto. Então, tem que atender, atender a todo mundo, né. Então, mas assim, com um cardápio de primeira grandeza, bebida vamos ter de cerveja, refrigerante, vinho, whisky, chope, tudo, tudo que puder e mais, e mais um pouco. Comida, vamos ter assim, surpresas, surpresas a que as pessoas chegarem e ser momentos inesquecíveis. A gente acredita que esse evento do tamanho, do tamanho das nossas, das nossas tradições, né. Terá surpresa para as mulheres, né, as mulheres que forem, que foram nesse evento terão uma uma surpresa, como é surpresa só saberão quando estiverem lá na Europa. A pessoa, ao chegar, ela vai receber uma caneca com o símbolo do Botafogo que vai fazer com que ela possa se servir em todas as chopeiras que estarão espalhadas no recinto. Todas, todas as pessoas que forem ao evento receberão uma medalha comemorativa ao centenário do Botafogo. Todas as pessoas, inclusive os senhores, receberão essa medalha. Que irá marcar esse, irá marcar este evento. Teremos também um livro, um pessoal, todos os que participarem da festa receberão um voucher para o lançamento de um livro que está sendo feito pela revista Revite. Então, com esse voucher, o lançamento será no dia 19, no Shopping Santa Ursa e o Coctel. foi lá e recebeu o voucher na sexta-feira dia 19, das 18 às 22, ele vai até o Shopping Santa Ursa, vai ter um coctel lá e vai receber a revista Ocá, o voucher por essa revista. Então, é um evento que acontecerá também nas comemorações. como eu estou explicando do bairro, estou falando dos eventos. Nós teremos assim, de venda de ingresso, nós estimamos por volta de 500 e pouco, 500, 600 no máximo, né? Nós teremos entre jogadores, funcionários, imprensa, autoridades, nós teremos uns 400 convidados que não pagarão por esse não pagarão por esse por esse então, essas pessoas que que comprarem efetivamente o ingresso, elas receberão o voucher para o lançamento do filme realizado pelo livro Ramos sobre os 100 anos do Botafogo. claro que vai dar direito a assistir a estreia do filme é o voucher que é esse voucher que vai assistir o filme e vai ganhar um CD que ele vai levar para casa, não vai pegar o CD antes, senão ninguém vai no lançamento, é óbvio. Então, por isso que será feito, provavelmente no primeiro shopping, igual foi os outros. Então, nem todo mundo vai receber esse voucher, só você vê aqueles que adquirirem os ingressos. Então, coisas que a gente acha interessante falar sobre o Baird. O Baird vai ser lá das 20 horas às 3 horas da manhã. Então, é difícil ter um evento com essa com essa duração, né, são 7 horas de 7 horas de de traje social. As vendas, nós estamos fazendo, é importante, no Pantera Shopping, 300 reais no ingresso individual e 500 no casal, com a possibilidade de parcelamento em 3 vezes no cartão. Crianças até 12 anos não pagam e acima de 12 vão pagar normalmente, só que existem aquelas restrições da juizade menor para ser acompanhado com o representante legal, né, não dá para o gole levar a criança, tem que ir com o, a não ser que ele seja o representante legal. Menores de 18 anos apenas com a apresentação na ordem do documento dos pais e da criança. Então, vão ter até 12 e acima de 12 até 18. A atração principal será, então, o Rod Hanna, depois teremos um DJ, eles vão dar um show lá, o tempo estabelecido, vão tocar às 7 horas, obviamente. Depois, nossa coloca o, coloca o, coloca o DJ lá e vamos aproveitar, aproveitar a festa. Então, é claro que esses valores são valores significativos, mas pela importância do evento e por tudo que a gente está oferecendo, eu acho que quem puder fazer esse esforço de estar presente vai ter um retorno. Além de encontrar os ídolos, o cara vai ganhar uma caneca, vai ganhar uma medalha, vai ganhar uma revista, vai poder assistir um filme, se for quantificar cada uma dessas coisas individualmente, dá quase isso, pois o local é excepcional, a comida vai ser maravilhosa, uma coisa muito boa, muito boa. Alguma pergunta sobre o baile? E depois eu vou falar para os outros eventos que vai ter, que terão. presidente, a escolha da banda, ela teve a ver com a identificação da cidade, por ser uma banda aqui, envolveu isso dentro da escolha do Roderã, que inclusive está completando 30 anos de estrada esse ano. Sim, e o Rodrigo é o Tafoguense, então tem tudo a ver, primeiro que é uma grande banda, então no momento da carreira deles muito boa, a gente precisava contar um pouco com o apoio deles, eles são daqui de Ribeirão, então tem tudo a ver sim a escolha. Claro que existiam outras possibilidades, mas quando nós conversamos aqui da nossa comissão para resolver sobre os festejos, todo mundo topou e foi uma negociação difícil, mas conseguimos, contrato assinado, está tudo certo. O Jésio, misturando agora futebol com o baile, algum jogador que esteve nesse elenco e conseguiu acesso para a Série B vai se homenagear ou foi invidado para o baile? Sim, nós convidamos alguns atletas da história do Botafogo, eu falei do sub-90, tem um sub-90 que é jogadores ainda remanescentes da década de 50 que subiram o Botafogo para a divisão especial, então são vários, vão ter a cada momento da história do Botafogo representantes de cada uma delas. de pensar que pessoal nesse momento também está de férias, muita gente mora longe, a dificuldade de você trazer, mas teremos sim representantes desse, nessa, nessa festa. Tá, mais alguma pergunta sobre o baile? da gente falar então dos outros eventos que vão acontecer. Agora, na sexta-feira, teremos um, realizado pelo Conselho Deliberativo, uma sessão de homenagens e comemoração do centenário do Botafogo pelo Conselho Deliberativo. No dia 29, no sábado, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um jogo do Botafogo Master contra uma seleção, uma seleção do interior de jogadores que fizeram história ao longo do tempo e já estiveram aqui jogando contra o Botafogo. No dia 11, na Câmara Municipal, o Botafogo será homenageado pelo seu centenário, um projeto dos vereadores da letra Trindade e Maurício Gaspar de São Miguel então terá lá uma soleridade. E nós vamos ter aqui a virada centenária das 19h a 1h da manhã, uma festa gratuita, então isso é para atender aquelas pessoas que infelizmente não terão condição em fazer esse investimento e poderão participar. Nós temos várias barracas, vamos fazer zerar o relógio comemorativo, então vamos ter muitas atrações, vamos ter bandas, bandas, duplas que vão tocar nesse período todo para que torcedor possa, vamos ter coisa para criança, gratuito, vamos ter muita coisa para poder fazer essa comemoração. Claro que as bebidas e comidas cada um vai poder comprar de acordo com a sua disponibilidade financeira, mas esse é um evento como jogo também, que não será cobrado nada, é dessa virada, no dia 12 nós vamos ter uma missa aqui no estádio Santa Cruz às 10h, 10h, uma missa aqui no estádio e às 18h aquela tradicional missa lá na Vila de Velho em comemoração ao centenário de Nossa Senhora aniversário do Botafogo para essa missa já é tradicional. No dia 19 teremos o livro e o só vai no shopping Santa Ursa que será o lançamento do livro com coquetel e a troca do voucher para as pessoas que compareceram né, vamos ter no dia 3 eu procurei aqui o lançamento da cerveja no Botafogo lá na choperia Wolfanger na Pofim Paulista quando vamos fazer o lançamento da cerveja e vamos fazer o lançamento das moedas vocês vão ver que é um projeto interessante das moedas que nós estamos fazendo que vai culminar com a entrega da moeda remunerativa ao centenário então vai ser uma coisa muito bacana que será feito nesse dia 3 e entre desses dias aí nós vamos apresentar também o projeto vocês estão vendo as obras lá por favor nos vão mostrar o que vai acontecer não necessariamente até o nosso aniversário nós vamos fazer isso é que tem muita muitas negociações e andamento que demanda que a gente não está fazendo charme algumas coisas precisam ser definidas do ponto de vista de negócios como por exemplo o nome da arena como é que se vai chamar o nome ou o nome patrocínio claro esse evento do dia 3 lá na Malfeng lançamento da 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 como é que vai ser a entrada nesse público está convidado para todo mundo convidado vai ver é claro que as pessoas que forem degustar vão ter que comprar o produto provou gostou e fala um pouco também sobre o voto do que saiu aí que jorna pilsner tudo mais é isso mesmo confirmado também sobre esse lançamento até eu fui surpreendido eu não quis ver nós tivemos reunidos na 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 wang eu acho que viu foi o malim não foi não o único que não viu fui eu eu não tinha visto sinceramente eu não tinha visto eu vi só do projeto vi só na revista que o Dudu fez sobre os 100 anos do Botafogo, que eu vi lá enfim, não era muito saído daquilo saiu, então eu não vi fisicamente assim eu não peguei, tanto que quando a senhora falou, não, vai ser uma surpresa entendeu? Então eu não vi mas eu metei todos os filmes que eles têm lá, algum deles se quiser o líquido, tudo bom o líquido é muito bom o líquido é agora, o bolo, o tal eu não peguei e não vi Gerson, professor, para explicar essa questão dos name rights, a arena aquele espaço ali ou o Santa Cruz inteiro em volta o estádio do Botafogo chama-se estádio Santa Cruz a arena para aquele espaço, para aquele é uma fonte de receita que só o Corinthians soube aproveitar a não ser a não ser que se fizer uma cerveja e está querendo alguma coisa até para a gente poder registrar que ainda não a gente tem mais complicações conta para o torcedor sobre essa expectativa um pouco mais detalhada de quando vai ter vídeo de projeto esse detalhamento dessa arena e tudo mais se você tem alguma expectativa sobre isso até para a gente poder registrar a pessoa melhor para falar sobre esse assunto ou a única pessoa para falar sobre isso é o Eduardo porque ele sabe todos os detalhes onde vai estar tudo na cabeça dele estou dizendo que como envolve muitas coisas então não podemos divulgar o que já está pronto o vídeo já está quase tudo editado mas precisa as coisas do ponto de vista financeiro e de patrocínio precisam caminhar não posso dizer que o A que o Nando vai estar lá e ele não autorizou ainda eu vou falar o Nando e ele falou não, não tem nada disso não então por isso é como por exemplo vazou o negócio do 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 hardbox café já está assinado o alfândio nós viemos aqui divulgando que já estava assinado as outras coisas estão caminhadas estão bem adiantadas mas não estão sacramentadas é por isso que a gente não pode divulgar a ajuda não posso não posso dizer só que o vocês viram lá que Adalberto até postou lá o senhor Tibério vai ser o nome do soccer do bar soccer vai fazer um nome sugestivo bonito pra caramba eu pelo menos gostei muito muito criativo e é só isso que falta então para definir é é isso que falta seguindo o post do próprio Adalberto então o que ele deixou ali a charada são os naming rights da nova era eu acredito que sim não me contou só vi lá postado acho que deve ser isso muito obrigado Adalberto você pode criar tudo porque às vezes vem com cada canhão que coisa boa você não espera ok então pedir se vocês puderem dar a maior divulgação possível às as questões do do nosso principalmente do bairro que a gente precisa vender e pegar dinheiro para pagar as despesas para trazer os caras todos para vir para virem para virem para virem para as festividades inclusive vocês né e assim me perdoa de coração me perdoa só uma última questão e só voltar lá atrás porque eu não no momento não quis fazer uma terceira pergunta para não atrasar quem vai comandar as contratações as negociações que vocês faziam um colegiado apresentavam um novo treinador olha esse nome é bacana e tal aí vocês tinham umas 4 ou 5 votavam a maioria de si imagino eu daqui pra frente com uma profissionalização não que não era profissional mas com esse sentido novo de profissionalização teve a ter um cara responsável ou duas pessoas responsáveis quem que vai contratar? então as coisas funcionam assim você tem pessoas envolvidas no futebol você tem o Léo Ferro que é o representante da S.A. é o diretor de futebol da S.A. você tem dois do conselho de administração você tem o Gustavo você tem o Luiz Ferreira tem a mim como presidente e o Adalberto também e tem os parceiros que sempre nos ajudaram como nos ajudaram o Festúcio o Geopuso um pouquinho menos o Jaumar sempre de fora mas ninguém contata um jogador que o treinador não concorde e ninguém traz todos os jogadores que o treinador quer então é assim o Jaumar que é a melhor frase que eu acho quando todo mundo concorda com o nome o jogador não vê porque é sacado demais fora isso é sempre feito um levantamento por posição cai o nome você vai no segundo e trabalha mas claro sempre tem que haver a concordância do treinador mas assim todos os contatos eles são centralizados no Léo Fênico o Léo Fênico que fala com o jogador fala com o clube fala com a gente só uma pessoa no Botafogo fala é ele foi assim esse ano inteirinho o cara diz ele fala não eu vou perseguir o Nando ele falou que ia poder pagar um pouquinho mais dar uma luva não você tratou só com uma pessoa se chegamos lá no consenso que o Mariazinho quem faz o contato com o Mariazinho é o Léo Fênico ele liga quem que é seu agente que é o clube que você trata é assim que vai funcionar que funcionou esse ano e vai continuar funcionando ano de meio que irmã que é o Léo é